Não temos muito o que comemorar, não é mesmo? Em todos os sentidos, não temos nada para comemorar no seu dia que o Criador nos deu hoje. Esse sol que está brilhando no alto. Porque depender do Brasil nós estamos numa situação cada vez pior. E se depender do povo, vai piorar. Patriotas, eu estou muito angustiado de ver um general que estudou a sua vida toda, lutou pelo país, dentro e fora dessa nação. Chegou ao posto de general e hoje teve que sentar numa cadeira para chamar um criminoso de excelência. Eu estou angustiado de ver um general sendo acusado por um marginal. Dois ou três. O que eu ouvi hoje na CPI, ontem e hoje, me dá nojo. Primeiro a covardia do Ernesto Araújo, ontem. A deixar de abrir a boca e falar a verdade. Dizer que a China é responsável por tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Dizer que a China está manipulando e dando milhões para aqueles velhinhos que em breve vão pagar um preço muito alto lá no além. Porque, contando pela idade deles, não vão muito longe. Mas estão cada vez mais sujando as suas almas, enchendo as mãos deles de iniquidade. E vão pagar muito caro esses senhoreszinhos. Quantos senhoreszinhos como eles, corruptos, já foram dessa para o Ampió? E aqueles estão na fila. Mas antes desses senhores irem dessa para o Ampió, eles vão ferrar a vida de muita gente. Eles vão ferrar a vida de muita gente. Por conta do dinheiro. Não sabendo eles, que não vai dar tempo nem para eles comer metade da propina que eles estão recebendo da China. Que ao contrário, é a terra que vai vencer eles. Porque naquela idade deviam estar de joelhos, pedindo perdão pelos pecados que já cometeram. Mas estão multiplicando ainda mais os seus pecados. E dá vergonha de ver o general do exército, sentado numa cadeira, ouvindo marginais acusá-lo. Dá vergonha, patriotas. Dá vergonha. Humberto Costa foi tão, mas tão, assim, tão claro que eles estão sendo manipulados por uma força maior. E você sabe quem é que está por trás disso? A força chinesa, o partido PCC, o partido comunista da China. Que ele quase bateu, ele quase levanta para dar na cara do líder do governo. Quando o líder do governo fez uma pergunta, enquanto ele acusava Pazuello. E o presidente Bolsonaro, ele mandou o cara cala a boca. Eu, Humberto Costa, estou falando. Aí você olha para o elemento daquele. Um criminoso, um marginal. O partido que ele serve é considerado o partido mais corrupto do planeta. O chefe da gangue, o chefe da facção criminosa, é considerado o cara que mais levou dinheiro, que mais lesou o povo brasileiro de um país do mundo. Foram trilhões de reais desviados. Saúde, da escola, da merenda das crianças pobres desse país, incluindo o do Nordeste. Da infraestrutura, do NSS, dos velhinhos. Quem não lembra, a Grace Hoffman, que é hoje a chefe dessa facção criminosa. O marido dela não foi preso porque o STF é bonzinho. Eles têm lá na justiça o braço da facção. Mas estavam roubando os velhinhos. O salário dos velhinhos. Meu amigo, o cara ganha mil reais. Um velhinho aqui no Nordeste ganha mil reais. Muitos pagam aluguel. Meu amigo, caríssima a vida aqui. Mil reais. E ainda eles estavam roubando na época, desviando. Como é que Lula, que é um nordestino, não pesa na mentalidade dele que tudo que ele desvia falta para esses pobres e miseráveis aqui do Nordeste e do resto do país? Você sabe o que é sobreviver com novecentos e poucos reais, que era o salário até poucos dias? Pagar aluguel de duzentos. Muitos velhinhos pagam aluguel ainda. Ou pagam, sempre pagaram porque não conseguiram fazer nada na vida. Ninguém faz nada nesse país. Nesse país aqui, ninguém que nasce pobre consegue enricar se não for amigo do prefeito, do governador ou se não ganhar na loto. Esse país tem uma maldição. É um país que ninguém consegue melhorar de vida se não for pelos meios. Um país que não ajuda ninguém. Aqui nós somos contados como bois. É por número. Aí vem um sarafaio do inferno desse aí e faz isso. Estamos nas mãos da China. Esse canal tem sofrido um inferno. Todos os dias eu sofro algo nesse canal. E por fim, pelo visto, vou ter que parar de gravar vídeos. Porque até a monetização, 100 dólares que a gente ganhava cada três meses, foi tirada de nós. Não temos ajuda de ninguém. Estamos trabalhando pelas forças que Deus nos deu a vontade de ver esse país mudar. Mas cada vez mais está difícil, porque os vídeos não são entregues aos nossos inscritos. Nem tão pouco, patriotas. As inscrições que são feitas, muitas delas são tiradas, são canceladas. Nós estamos vivendo o pior dos mundos. Está cada vez mais difícil a vergonha que nós temos visto aí. O PT acusando o governo Bolsonaro de várias coisas que eles mesmos fazem. E por último, falando para Pazuello por que eles não buscaram na Venezuela o oxigênio para o estado do Amazonas. Brincadeira, não é mesmo, patriotas? Ouça isso aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor de Salva falando. Então, eu estava acompanhando aqui o depoimento do Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, durante a CPI. Então, é o seguinte. Eu vejo que eles ficam acusando, principalmente lá o senador Andorfo, na rede de sustentabilidade. Então, esses partidos de esquerda acusam. O ex-ministro, na época que era ministro, de ter atrasado a questão do fornecimento de oxigênio para a região de Manaus, o que pode ter acarretado algumas mortes lá naquela região. E alegando que poderia ter pego, inclusive, oxigênio da Venezuela, que o governo da Venezuela forneceria esse oxigênio. Bom, primeiro que o governo da Venezuela não fornece nem comida para os seus habitantes, nem permite que se forneça alimentos para a população. O povo lá come rato quando tem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eles não podem acusar nada porque eles são contra a iniciativa privada. E se tem uma empresa no Brasil chamada White Martins, que produz oxigênio líquido, ela pertence a uma outra companhia chamada Prexair, que fornece oxigênio líquido e outros gases nobres aí também, para diversos fins, também nitrogênio líquido e assim por diante. Então, o fornecimento de oxigênio, seja qualquer outro elemento, normalmente vem de indústrias, que são da iniciativa privada, a criação desses elementos, desses gases, né, em forma líquida e feita. Então, isso, eu gostaria de perguntar o seguinte, por que que nos governos de Dilma e Lula, eles não instituíram fábricas de oxigênio líquido na região de Manaus para atender essas demandas? Por que que não existe, né, o desenvolvimento industrial no Brasil a ponto de não faltar elementos cruciais e fundamentais, principalmente para o atendimento à saúde? Por que que o governo da Dilma e do Lula não fizeram isso? Sabe por que que não fazem? Porque são contra a iniciativa privada. Eles vêm aqui cantar de galo agora para cima do ex-ministro da Saúde, mas eles não querem a iniciativa privada. Eles não querem o desenvolvimento social de verdade. Não querem a prosperidade da sociedade. E agora vem aqui acusar por que faltou oxigênio. Quem mais tira o oxigênio do Brasil são as esquerdas. Muito bem, patriotas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem. Vá embaixo, na descrição, no canal Resistência a Metodestino, o link está aí embaixo. Lá tem um vídeo que vocês precisam assisti-lo. Muito bom. Eu não posso falar o título aqui por conta das restrições que o sistema nos impõe. Porque este canal está por um fio. Vá lá, assista aquele vídeo e também dê o seu like. Se você não for inscrito naquele canal, nos ajude. Se inscreva lá. Está certo? Está bem? Dito isso, patriota, também tem as nossas contas aí embaixo. Se vocês quiserem colaborar com esse canal, fiquem à vontade. Eu fico por aqui. Meu nome é Luiz Alexandre. Muito obrigado. Espero, patriotas, que as coisas mudem. Que nós, brasileiros, possamos mudar. Nem que seja à força. Porque é só assim que a coisa vai funcionar. Não dá para sermos mais pacíficos. Pacíficos, bundões. Porque essa esquerda, juntamente com a China, não está de brincadeira. Eles querem nos jogar no mar para assumir esse país e levar as nossas riquezas. Entendeu, patriota? A China está falida em termos de questão mineral. E eles olham para o Brasil como refúgio. E se nós não colocarmos limite, este embaixador vai fazer com que Bolsonaro perca a eleição. E aí eles colocam em um barçalo qualquer criminoso. O Lula, o Dória, todos estes que são barçalos da China, que recebem propina para tomar conta dessa nação maravilhosa. Acorda, brasileiro. Vamos nos preparar para o pior. E aí